Vou colocar a máscara aqui para não passar com o ouvido para vocês. Brincadeiras a parto, é um assunto sério, com o ouvido é um assunto sério, mas vamos lá. O assunto de hoje é um assunto um pouquinho delicado, como quase todos os assuntos que nós trazemos aqui para o canal, que nós vimos também em vários outros canais, é delicado. Por que é delicado? Porque infelizmente a nossa população brasileira, ela criou um costume de tudo que vê, que assiste, que ouve, toma aquilo como um espaço para criar um problema. Infelizmente as pessoas, você fala alguma coisa, como por exemplo, pele negra, e o pessoal já faz aquele drama, já fica querendo bagunçar as coisas, entendeu? Colocar você como no espaço de racismo, e não é bem assim que funciona, não é assim, tá? E o assunto hoje vai ser academias. As academias. Como vocês assistem aí no canal, e na maioria das vezes vocês veem aí os vídeos, eu treinando, mas os parceiros te treinam em academias mais, é, mais old school, né? Umas academias mais antigas, entre aspas. Eu não sei como é que a galera costuma falar, costuma colocar o nome, né? Nesse tipo de academia. Pra quem não sabe, entrou aqui, caiu de paraquedas, bem-vindo. Eu praticamente, o meu início foi numa academia, foi numa academia bem, bem old school, né? Foi numa academia, foi em quilter, academia, foi onde começou tudo, e não era uma academia assim, com ar-condicionado. Naquela época não existia isso, né, velho? É, internet, aquela coisa, tá? Era realmente um lugar onde você ia pra treinar. E é isso que eu quero falar com vocês, eu quero unificar agora um pensamento. Porque às vezes as pessoas me falam, mas qual a diferença de treinar e malhar? Tem diferença de treinar e malhar? Tem, gente, tem. Bom, qual a diferença de se treinar na academia mais antiga, mais barra pesada, entre aspas, né? Tudo eu coloco entre aspas, porque o povo já gera um... E treinar numa academia de rede, pra quem não sabe o que é academia de rede, o que a gente costuma falar aqui no Rio Grande do Norte, são aquelas academias que tem várias academias, entendeu? Por exemplo, academia, sucesso de não sei aonde, aí faz uma rede de academias dessas academias, entendeu? São academias de rede, com ar-condicionado, enfim, com toda a mordomia do mundo, com TV, com pá, 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 aquela coisa, máquina que conta pra você, como se você fosse um burro, enfim. Desculpem, mas eu acho que é isso, né? Se eu tô contando, pra que a máquina contar? É isso que eu quero falar a respeito do malhar e treinar, tá? Mas antes disso, vamos terminar o assunto de academia, beleza? Muita gente, infelizmente, ainda tem um preconceito de academia, né? Infelizmente, eu vejo muito algumas pessoas comentar que... Eu tô procurando treinar em uma academia, mas no bairro eu não acho nenhuma academia bacana. Eu também não entendo, eu não consigo adequar essa... Entender, compreender essa academia bacana, eu não consigo. Mas aí tem isso, né? Academia bacana, deve ter uma academia bacana, academia boa. Uma academia que tem espelho, né? Com ar-condicionado, que tem onde fazer foto, que tem... Como se a academia fosse um lugar onde você realmente fosse ali pra fazer foto. Pra mostrar o seu look. Eu entendo que o Instagram é uma rede social, mas, poxa... A galera tá deixando o negócio confuso. Compreende? E hoje em dia gera várias situações. Essa confusão, essa pequena confusão que vai acontecendo de academia boa, de academia sofisticada, de academia bacana, né? Isso vai gerando uma bola de neve, vai gerando vários problemas na cabeça de pessoas que não fazem a mínima ideia de como funciona a musculação. De como é que faz pra aumentar, pra adquirir um corpo bacana, enfim, né? Vamos voltar no tempo aqui, que a academia era um lugar onde se almejava físico esportivo, tá? Em alguns lugares, no mundo todo, a academia era um lugar onde você ia pra treinar. Onde você realmente ia e não lembrava de telefone, não lembrava de roupa, não lembrava... Olha aqui, acumulando de treino. Não lembrava de roupa, não lembrava... Enfim, esquecia o mundo, esquecia os problemas e só focava realmente no treino. Eu vou pra academia, eu vou treinar, eu vou detonar, eu vou procurar fazer com que realmente eu tenha o resultado, né? O meu objetivo ali é ter um corpo bacana. É realmente... Competir, né? Antigamente tinha muito disso, de cara, ir pra academia já com pensamento e competir. E hoje não é mais assim. Hoje tem as pessoas que vai pra competir e na maioria das vezes... Não é pra competir, é pra fazer foto, mostrar status, propaganda de roupa e... Enfim, eu respeito. Mas antes era assim. Então o neguinho antes não chegava num ambiente de treino e ficava com certas coisas como... Eu vou malhar... Não existia esse nome malhar antigamente. Esse nome malhar eu não sei de onde veio. Acredito que tenha vindo da malhação, né? Daquela... Da Globo, da... Seriadozinho. Acredito que venha dali. Mas malhar realmente não faz nenhum tipo de... De associação com academia. Infelizmente, é a verdade, tá? É igual a personal. Eu não sei o que é personal. Personal deve ser uma marca... É uma marca de papel higiênico, né? Mas eu também respeito que é uma nomenclatura em inglês. Aquela coisa. Certo? O nome certo é professor de educação física ou treinador pessoal. Acabou. Algo desse tipo. Mas personal... Infelizmente, eu respeito meus amigos, meus colegas. Todos que usam, tá? De boa. Mas não é algo que eu gostaria que alguém chegasse pra mim e dissesse... E aí, master personal, pô? Peraí. Voltando. O que é que eu acho desse tipo de academia? Galera. Você que tá me assistindo aí. Procure entender o meu ponto de vista, tá? Sem generalizar. Porque são giram cola de neve aqui nos comentários. O que eu acho de academia sofisticada, com ar-condicionado, com esteira de última geração, com máquinas que contam pra você, com TV, com internet. Nada contra a internet, nada contra tudo que eu tô falando. Mas pare pra pensar. Você chega num ambiente desse e você tá procurando resultado. Você tá procurando ir, ficar grandão, ficar forte. Ou a menina também. Mas você chega lá, você acaba que, porra, você cai na preguiça de contar porque a máquina conta pra você. Você vai pra uma esteira, que a esteira é cheia de umas nove horas lá. Você não vai fazer esforço de quase nada. Tu vai treinar, a máquina conta pra você. Você tem uma TV lá, começa a passar um seriado, aí você se perde. Você acaba não prestando mais atenção no que você tá fazendo. Rola umas paquerinhas, rola o povo conversando, aí começa o conjuntinho de pessoas e vão tirar a foto. E acabou você treinando, cara. Aonde deveria ter rendimento, outra coisa. Não tem como treinar numa academia de rede. Me desculpem, me desculpem, mas não tem como treinar. Por que que não tem como treinar? Gente, vocês viram no canal como é que eu treino, né? Se você acha errado, beleza, não tem problema. Você fica com o seu pensamento, eu treino desse jeito. Numa academia de rede, se você bater um peso, alguém vai vir chamar a sua atenção. Numa academia de rede, se você não conseguir, se você der um up a mais, se puxar um gás a mais, gerar um estresse físico a mais, você externar algum comportamento mais agressivo, como, por exemplo, um grito, uma respiração mais ofegante. Algo que, entre aspas, chegue a assustar alguém, né? Que a pessoa olha e fala, caralho, o que é isso? Porque, infelizmente, é isso. As pessoas não estão fora de treinamento. Quando vê alguém treinando, isso gera um choque. Eu vejo isso quase sempre quando eu vou treinar aqui com o Pitbull, quando eu vou treinar com o Júlio Rocha, em alguma academia aqui por perto. E quando a gente começa mesmo o arregaço, o povo para. Fica todo mundo, quer aquilo, quer aquilo. Vixe, vai quebrar. Vixe, está pesado. Vixe, vai morrer, vai morrer. Está errado. Gera uma situação. Então, isso aí não pode ter em academia de rede, né? Eu já treinei com o Filipe, o final do Filipe, Deus o tenha, em uma academia aqui muito boa por sinal. Mas eu senti falta de dar os meus 110%, entendeu? 110% de treinar mesmo à vontade, treinar com mulamba. Eu gosto de treinar com essas roupas. Eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. E aí você se limita. Coisa que em uma academia mais... Mas com uma pegada mais old school, geralmente o pessoal que tem essas academias mais old school é uma galera que não tem mimimi. É um pessoal que realmente você vai e vai para treinar. Mas não troque as bolas, tá? Você que está assistindo isso aí... Eu gosto mais de forróbios, só que não. Ei, vamos lá. Um momento palhaçado, né? É assim mesmo. Para você que vai treinar de verdade, realmente você vai ter espaço, vai ter a pessoa que vai lá e... Pô, você pode treinar. Mas não troque, pelo amor de Deus. Não confunda. Ah, vou para uma academia old school, então vou pegar as coisas e arremessar. Vou jogar peso. Não. Não vou fazer isso não, porque... Primeiro que isso é feio. Isso é muito feio. É muito feio. Porque veja só. Isso é um cara aí de 80 quilos, de 75 quilos, 90 quilos aí. É um cara que nunca competiu na vida. Acha que o corpo é legal. E talvez até seja. Mas não tem o foco, cara. No final de semana eu estou bebendo. Vai para a academia só para ver as menininhas lá com os negócios dentro da bunda. E pronto. E acabou. Aí chega numa academia dessa aí e começa a se apécar peso. Sabe o que acontece? Chega dois, três animais, um gigante. Vai treinar. Treina realmente como se deve treinar. E você fica ali. Pô, roubou minha cena, né? Mas por que eu estou falando roubou minha cena? Porque você foi com esse intuito. Você foi com o intuito de pegar as coisas e ficar arremessando. Vai ver o forro de novo. Ah, mas escuro que é bom as pancadas. Então o cara sai para sair embaixo. Porque seu intuito foi realmente ir para a academia para estar jogando peso. Você foi realmente aparecer. E aí, sem querer querendo, os caras chegaram para treinar e apareceram, né? Aí vai roubar sua cena e não vai ficar legal. Contra a partida, você pode se machucar. Você pode machucar alguém. Você está fazendo um papel feio para as pessoas porque aquilo é artificial. Você está criando um personagem para chamar uma certa atenção. Isso não é bacana, sabe, cara? Mas se você realmente for para treinar, chega lá e fala Pô, cara, eu quero treinar, cara. Eu quero sair daqui daquele jeito. Arquejando. Chegar em casa, treinar de novo. Como é que você treina em casa? Comendo e descansando. Tá? Não treino é só na academia, não. Depois disso aí eu vou falar para vocês, tá? Vai vir em outros vídeos. Então, o meu pensamento de academia de rede é esse. Eu não é algo que... Eu posso treinar, eu treino em uma academia de rede. Não tem problema. Não sou o tipo de cara que escolhe um canto para treinar. Pô, eu vou treinar em tal canto. Não, eu não tenho frescura com isso. Mas a minha preferência realmente são academias mais... mais... mais antigas, mais old school. Academias que realmente tem um equipamento mais grosso modo, entendeu? Uma coisa mais pesada. Algo que eu sinta a segurança de colocar cargas, né? Uma vez eu treinei em uma academia e eu senti que o negócio ia bagunçar comigo e ia ficar legal. Então, o vídeo já ficou longo para vocês. Eu não... não sou tão bom assim com academia de rede, mas eu queria deixar esse vídeo para vocês refletirem sobre academia de rede. Não estou queimando academia sofisticada. Estou mostrando a diferença que realmente, na maioria das vezes, você vai encontrar pessoas que treinam de verdade em academias que realmente oferecem isso para essas pessoas. E pessoas que não treinam tão, na verdade, em academias que realmente oferecem mais conforto. Tendo em vista que a academia é o lugar onde você vai treinar. Não é um spa. Não é onde você vai procurar conforto. Tá bom? Então fica a dica do kamikaze. Estou na área. Até o próximo vídeo. E fui.